Quatro minutos depois, tem muitos pontos que eu estou divergindo e falarei, mas eu não posso deixar de citar um agora. Lá atrás o senhor falou dos motivos para impeachment, que tem que ter motivo e na sua percepção parece que não tem motivo para impeachment de ministro. E em seguida falou do Código Penal vigente de 1941, para justificar e contrapor ao senador Amin. Eu vou ler aqui a lei que está em vigor de 1950. Enquanto não vier essa lei que o presidente Weffitt falou, que para melhorar, o que está aí para mim está blindando o Supremo, discordo do que foi feito aqui, sobre a revelia dos senadores. É a lei 1388. O que está vigorando o artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dois pontos. Um, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido, exceção do tribunal. Eu posso lhe dar cinco a oito nomes de ministro que desobedeceram isso aqui. Dois, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Tem ministro que a esposa está agindo na causa. Três, exercer atividade política partidária. Perder o mané, ajudamos a derrubar o presidente, dito por um ministro. Quatro, ser patentemente decidioso no cumprimento do dever e do cargo. Tem ministro com pedido de vista de oito, doze anos. Todos eles têm pedido de vista com atraso. O que menos tem está com três anos. E quinto, proceder patentemente, não, é o quinto aqui, o quinto é proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Um ministro supremo que diz perder o mané na cara dos manés, está faltando com o decoro. Em 1941, o Código Penal é legal, está valendo. Em 1950, a lei do impeachment não está valendo. Então, é só isso que eu quero registrar. Como um bom jornalista que sempre me considerei. E depois eu vou para a tribuna realmente ponderar os pontos com os quais eu discordo. Senador Plínio, eu considero que a lei 1079 está plenamente em vigor. Eu nunca disse que ela não vale. Apenas alertei para o fato de que, se o senhor acha que determinada circunstância configura crime de responsabilidade, isso deve estar tipificado em lei de modo inequívoco e ser apreciado por esta casa em um processo presidido pelo presidente do Supremo e sob controle do Supremo. Porque há certas ideias falsas de que o impeachment é um ato de vontade. Apenas. Não é. Há quem pense que o impeachment pode ser algo banal. Não é. Aliás, os constitucionalistas nos Estados Unidos dizem que o impeachment foi colocado na Constituição lá para não ser usado. Para não acontecer. É uma última rácio do sistema. Então, se o senhor imagina que a solução para esses impasses daqui da colar seja a vulgarização do impeachment, eu discordo. A lei está em vigor? Sim, claro. O senhor aludiu a determinadas condutas. Quem sou eu para julgá-las? Não sou Deus e também não sou senador. Mas, com toda certeza, se fosse julgar, aqui como senador, não consideraria que isto configura crime de responsabilidade. Nenhum dos fatos que o senhor descreveu aí, agora. Há outros fatos. Bom, teria que examinar. Se aqui estivesse, como julgador, não consideraria. Exatamente porque crime de responsabilidade demanda uma sanção de índole penal. E essa sanção extrema tem que ser proporcional. No Brasil, foi feito o impeachment, senador Plínio, por um conceito jurídico chamado pedaladas fiscais. Esse conceito apareceu e desapareceu. Eu não sei até hoje dizer o que significa. Não sei. Limitação técnica minha. Mas, um processo de impeachment pode ser feito como se vai ali na esquina? Não. Tanto é que, na pátria criadora do impeachment, isso não ocorre nos Estados Unidos e na América. Veja, senador Plínio, o que a história nos propicia. Nós estamos fazendo um interessante debate em que eu estou sustentando o modelo de independência judicial lastreado na experiência dos Estados Unidos, e o senhor defende um maior controle político sobre o judiciário, que é típico de regimes tidos por, friso, tidos por ditatoriais. Então, paradoxalmente, eu estou mais próximo da democracia liberal do que o senhor. Então, veja como a história é bela e o debate político é belo. Eu acho que o senhor fizer uma visita à China, o senhor vai gostar do modelo do Tribunal Supremo da China. E é um direito seu, como eu tenho o direito de não gostar. Mas acho que, nesta quadra histórica, um controle político, como alguns preconizam sobre o judiciário, é um desserviço à pátria. É olhar o hoje e não olhar o amanhã. E isso já foi feito no Brasil. E não deu certo. Então, eu creio que há anomalias? Há. Há erros a corrigir? Há. Mas não com caminhos extremistas. Essa é a ponderação que faço, agradecendo o presidente, e dizendo que, nessa minha curta passagem pelo Senado, sem dúvida, esse foi um dos debates mais instigantes e mais prazerosos que eu tive a honra de fazer com os queridos parlamentares. Talvez, nos dois últimos discursos, não tenha essa oportunidade. Mas, como eu vou ouvir vossas excelências, quem sabe, na terça-feira, dia 20, haja uma tréplica em relação ao discurso de vossa excelência. E terá direito de a parte também, né? Vai ter direito a parte, senador. Muito obrigado. Senador Slavidinos, vossa excelência vai ter a parte. Não, eu já concluí isso. Fique aqui e peça a parte. É, ele vai ter direito a parte. Se o presidente der, farei com o maior prazer. Presidente, se o presidente, se o presidente... Não, presidente... Aperta o botão aí, senador. Presidente, vou se ele se permite, assim... São 30 segundos, não é nem numa parte. Não, 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 porque... Não existia nem a... É um rápido... Eu esclareci no início da sessão que no regimento não existe nem a parte, porque é um expediente. Mas nós estamos aqui... Bom, mas não é uma parte, presidente. É um uso indevido do artigo 14. Porque eu fui citado pelo senador Amin, e por isso, por que eu digo que é um uso indevido do artigo 14? Porque ele me citou elogiosamente. Então não deveria arguí-lo, né? Então, por isso, peço a chancela de vossa excelência para o uso abusivo do artigo 14, já sendo o réu confesso duas vezes. Claro, réu confesso duas vezes. O primeiro, em relação ao próprio artigo. O segundo, é que o senador Amin, como bom orador que é, astuto político que é há muito tempo, astuto político que é há muito tempo, reiterado às vezes, e muito bem o faz, destaca o momento de uma manifestação minha, que foi pelo Twitter, senador Amin, na ocasião da instalação do chamado inquérito de fake news. Que, de fato, veio a ocorrer. E, como diz aí um outro filósofo chamado Raul Seixas, que destaca que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter certa opinião formada sobre tudo, é importante historicizar a partir daquele Twitter. O Twitter é realmente dois dias após a instauração do inquérito. É importante destacar que, no intervalo de seis meses, com as ações que o inquérito veio a cumprir, na época, nós não só, senador Amin, fizemos aquela manifestação, como na época, eu, filiado ao partido Rede Sustentabilidade, movemos uma ação contra o próprio inquérito. Seis meses após, impossível era a desistência da ação. Saltos do inquérito pedindo que se coubesse a desistência pelo papel que veio a cumprir. Eu lembrei de destacar isso porque o senador Flávio Dino falou, em última rácio, há circunstâncias do direito, da justiça e há circunstâncias da história. Vejamos a não existência desse inquérito. Imagine a impunidade que estaria reinando com os ataques continuados a uma cláusula pétrea, que é a separação dos poderes. ato contínuo naquele inquérito, ato contínuo naquele inquérito, aquele inquérito, na prática, e assim, há de se destacar o que foram os quatro anos do governo passado. Ou nós vamos fazer ouvidos de mercador e vamos fazer olhos à história aos continuados atentados à democracia. Ou vamos fazer olhos às histórias aos... A intervenção na ordem democrática. Ou faremos olhos à história ao não reconhecimento do resultado das eleições de 30 de outubro de 2022 pelo governo anterior. Ou faremos olhos à história aos atos do 8 de janeiro último. O inquérito, que inicialmente foi por mim criticado, se tornou, no período passado, o instrumento para a manutenção das garantias constitucionais que nós desfrutamos ainda hoje por obra e reja da existência de um Estado democrático de direito. Eu queria só agradecer ao senador Amin, porque essa provocação possibilitou, democrática e dialeticamente, que eu pudesse fazer publicamente esta autocrítica histórica. Eu quero realmente, em conclusão, agradecer a vossa excelência, porque não me inscrevo entre os que criticaram o inquérito. Ao contrário, tão logo da sua instauração, publiquei um artigo na Folha de São Paulo defendendo a sua instauração. Então, eu sempre estive na mesma perspectiva hermenêutica do direito positivo. Mas a posição de vossa excelência é, obviamente, respeitável. E lembro a provocação do senador Espiridão Amin, que o inquérito é lastreado no regimento interno, que tal qual o regimento interno do Senado e tal qual o regimento interno da Câmara, tem hierarquia, neste caso, equivalente à lei. Faço questão de lembrar isto. O regimento interno do Senado, também, em razão de ser um consecutário lógico, do princípio da separação de poderes. Então, há lastro no direito positivo, o regimento interno, e o inquérito não está aberto porque o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Raquel Dodi, da procuradora Raquel Dodi. Quem negou foi o pleno do Supremo. E aí, por isso que eu discordo das ideias de fulanizações, de ataques pessoais que não ajudam a democracia brasileira. Presidente, não tenho como me agradecer a deferência e, claro, agradecer muito aos apartes que engrandeceram esse meu pronunciamento. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.